Presidente, Felipe Nabinger aqui ao seu lado esquerdo do jornal NH de Novo Hamburgo. O senhor e o ministro Tarciso falaram, Lailinha Pelotas, sobre o investimento de 100 milhões na BR-116. O que está previsto, além desses trechos aqui da região sul do estado, o que mais dá para dizer para os moradores aqui do Rio Grande do Sul que tem essa obra como muito importante, né, presidente? A proposta compartilhada. Pegamos o Brasil arrebentado em seu orçamento. Não temos recursos para quase nada. Só estamos fazendo porque é um governo que não está roubando. Então hoje de manhã, conversando com o ônibus, com a bancada do Rio Grande do Sul, que estava lá no aeroporto, com o Paulo Guedes para o telefone, e no sacrifício vai liberar mais 100 milhões no corrente ano para que mais 50 quilômetros aproximadamente, 55, seja duplicado aqui na BR-116. Bom, não vai parar por aí. São vários investimentos aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos concluir o contorno de Pelotas no ano que vem. A ponte do Guaíba é outra prioridade, deve ficar pronta em outubro, em abril de 2020. Em outubro desse ano a gente inaugura o terminal lá do aeroporto Salgado Filho. Nós temos investimentos também na BR-285, lá para São José dos Ausentes. Nós estamos estudando a extensão da 448, fazendo o EVT da extensão da 448. Estamos estudando a concessão da 116 até Camacuã e o trecho da 290 de Eldorado até Pântano Grande. Enfim, vários investimentos em termos de aeroportos. Na próxima rodada de estações de aeroportos nós teremos aeroportos de Pelotas, de Bagé, de Uruguaiana. E também estamos fazendo investimentos na aviação regional, com destaque aí para Caxias do Sul, que é um aeroporto também que vai atender a Serra Gaúcha. Então são muitos investimentos do governo federal que estará presente aqui nos próximos anos, investindo forte na infraestrutura do Rio Grande do Sul. Obrigado.